E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô... Na verdade o vídeo de hoje eu já gravei ontem de noite Vocês vão ver que tá diferente porque eu vou dublar ele todo Por causa que eu não falei nada durante o vídeo todo por causa que era de madrugada Bom, vocês vão ver No vídeo de hoje eu me fakei o Photoshop no Instagram de alguns famosos É, ué Vamos ver aí o que que aconteceu Bom galera, primeiro eu vou tirar essa barba aqui Olha que eu tô parecendo um mendigo Lembrando que eu só tô dublando porque eu gravei de madrugada, tá? Beleza? Agora são 1h11 da manhã e eu vou ali no banheiro pra cortar a barba Eu não lembro o que que eu tava falando, o que que eu tava pensando e falando mesmo Vamos lá pro banheiro, tá? Bora! Chegamos no banheiro Pra eu ver que minha casa é tão grande que eu sei 1h11 e cheguei 2h9 da manhã no banheiro Pra eu ver como é grande a minha casa Ó, vamos lá Em 3, 2, 1 e... Pronto! Viu como é fácil cortar a barba? É, o que que eu vou fazer? Eu não sei, não lembro o que eu tava fazendo Ah, vamos arrumar o cabelo Arrumando o cabelo, arrumando o cabelo Ah, pra ficar o gatão, né, nas fotos Parece que as fotos são com pessoas famosas, afinal, não é mesmo? Então, vamos lá Começou Cheguei aqui no computador E agora o que eu preciso pra fazer isso aqui São de algumas coisas Um computador Com Instagram E Photoshop Também precisamos de um celular Pra tirar minhas fotos E também vamos precisar de uma lâmpada Né? Porque tem que ter iluminação toda a foto, né? E olha que isso aqui parece aquele símbolo da Pixar Ó Foi idiota, isso é meio piada, né? Bora Também vamos agora Na verdade eu não lembro o que eu tava pensando aí Mas eu tô falando de alguma coisa Seja ela que for Ah, vamos logo tirar essas fotos, tá? E vamos pra primeira foto Primeira foto É do Lucas Lina Lina, não Lira Com a Bruna Sunaica Bruna Que é a namorada dele Essa foto eles tiraram num hotel Se eu não me engano E aqui, como vocês podem ver Eu tô olhando pra foto E analisando como é que eu posso fazer E eu botei a lâmpada lá Por causa que, como vocês podem ver na foto O sol está atrás de mim Quer dizer, deles Então eu dei um jeito de tirar a foto Com um sol falso no fundo Que é pra iluminação bater Essa aqui foi a foto que eu tirei E agora eu vou editar aqui Esse processo aqui de edição Que vocês estão vendo Eu não vou explicar detalhadamente Por causa que eu nem sei como é que eu explico Isso aqui detalhadamente Eu não sei explicar isso aqui Eu não sei explicar isso aqui Espera que eu vou Vou conseguir Eu não vou conseguir explicar E esse processo detalhadamente Consegui Acertou Ah miserável E é um processo que Que é basicamente Me recortar da foto Me encaixar Ajustar a luz Ajustar as cores E é isso É basicamente isso Lembrando que Todas essas fotos Eu postei agora Junto com o vídeo No meu Instagram Quem quiser Vai lá Dá um like Eu peço a ajuda De vocês até Vão lá no meu Instagram E aqui embaixo E marquem o pessoal Que eu fiz as fotos Por exemplo Aqui o Lucas Lira e a Bruna Marquem o Lucas Lira e a Bruna E os próximos Que vocês vão ver agora Também Por favor Marquem eles Esse aqui é o resultado do vídeo Quer dizer Da foto Vamos pro próximo O próximo é a Dani Russo Só que a Dani Russo Eu já tirei uma foto com ela Que é essa foto aqui Que não é Photoshop Realmente Eu encontrei ela em Porto Alegre No Anime Extreme Ela tava no mesmo hotel Que eu E a gente Tirou essa foto aqui juntos Vamos pra foto dela Vamos pegar essa foto aqui Que eu achei no Instagram dela Que é ela sentada no quadriciclo Então Vamos tirar a minha foto Bom A minha foto aqui Essa é uma das fotos mais fáceis Pois eu só precisei Ficar naquele jeito ali Não tem um ângulo muito específico Não tem Nada muito difícil de fazer A iluminação Vem da direita pra esquerda Igual Eu botei a minha lâmpada Então vamos tirar a foto Foto tirada Essa aqui foi a minha foto Parece um retardado Lindo pro nada E agora vamos fazer Todo o processo de edição Como eu já falei Esse processo de edição Eu não vou tá explicando Muito certinho pra vocês Por causa que é uma coisa Que vocês podem Bote o vídeo aí Devagar e ver passo a passo Aí Porque eu tô acelerando o vídeo Porque senão vai ficar muito chato Pra vocês Porque eu demorei em média 20 minutos cada foto Tá Esse aqui é o resultado Da foto com a Dani Russo Ficou Lembrando que eu tô tentando Fazer todas as fotos Ficar o mais engraçado possível Vamos pra próxima foto Próxima foto é com o MC Guimê Vocês souberam que o MC Guimê Essa semana Ele matou uma menininha No Beto Carreiro Sim Ele é um monstro Por isso que essa foto Eu vou bater nele Quer dizer Eu vou ameaçar ele Não mentira Tá pessoal Você sabe que não foi ele Não foi o MC Guimê E não matou ninguém não Tá Eu tenho que explicar Porque às vezes Alguém pode achar Que eu sou retardado De não ler as matérias direito Eu sei muito bem Que eu tô falando Então a foto dele É a mesma coisa Eu tô usando o mesmo lugar Que eu tirei a foto Da Dani Russo Mais ou menos Pois a posição da luz Vocês podem ver Que é da direita pra esquerda Também Então Tô me tirando essa foto aqui E agora vamos pro processo de edição No Photoshop Eu só botei eu ali Cortei Arrumei as cores Pá pum Pá pum Você sabe como é que é Já falei E a foto também Tá lá no meu Instagram E é isso aí Esse é o resultado final Ficou mais ou menos Esse aqui eu acho Que foi a que ficou Menos realista Que eu consegui Mas é o que eu consegui fazer Vamos pra próxima Próxima é Anitta Youtube Espero que você não me desmonetize Por essa foto Quer dizer Desmonetizar Vocês já sempre me desmonetizaram Né Mas vocês entenderam O que eu quis dizer Essa foto aqui É uma foto da Anitta Que ela está no quarto de hotel Acredito Vocês estão vendo Um banco lá atrás Vermelho Eu resolvi me botar lá atrás Vamos ver como é que eu tirei a foto Bom eu aproveitei Que eu já tenho a minha cama ali E que a iluminação Do flash Ele vinha meio que Da esquerda pra direita Então eu aproveitei a luz Do mesmo lugar Da esquerda pra direita E tirei essa foto aqui Que foi mais ou menos Como se eu estivesse tirando Uma foto dela Bom Abri o Photoshop Botei no Photoshop Me encaixei lá no fundo Ajustei as cores certinho O tamanho Fiz os cortes todos certinho Melhor que eu consegui E o resultado final da foto Foi esse Vamos pro próximo O próximo é de dois vídeos atrás Não sei se vocês se lembram Mas eu fiz um vídeo Sobre o Jacquin Daquele do Esqueci o nome do programa Não sei o que na cozinha E achei essa foto aqui Que tem umas meninas Beijando eles E que tal também Beijar o glorioso Jacquin Jacquin Joaquim não É Jacquin E eu tirei essa foto Essa foto foi a mais fácil Realmente só tirei uma selfie E foi isso Vi também a luz mais ou menos Aí pronto Na edição eu lá Me joguei ali Me cortei Ajustei o tamanho Ajustei a cor Luz Mesma coisa de sempre Adicionei um pouco de sombra Também por causa que É uma sobrevisa de contato Ou seja Tem que ter sombra Sombra tanto no Jacquin Como em mim Bom E essas foram as fotos De hoje Relembrando Eu tirei Essa foto aqui Com o Lucas e com a Bruna Do canal Invento na Hora E sonai com a Bruna Que eu até Adicionei uma vela ali De vela Temos essa foto aqui Com a Dani Russo Temos essa foto aqui Com o MC Guimê Que matou uma criancinha No Alpen Park Em Canela e Gramada Temos aqui Essa foto com a Anitta E temos também Essa foto com o Jacquin Bom E agora que eu estou Narrando isso aqui Como vocês podem ver Então Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Porque eu falei assim Eu não faço a mínima ideia Muito obrigado Por ter visto aqui Se inscreve no canal Para ter mais vídeos legais Veja uns vídeos passados Que o vídeo que eu postei Ontem Ou antes de ontem Não sei quando Que está saindo esse vídeo aqui É muito legal Que é o que eu faço Sozinho quando eu estou em casa Quer dizer O que eu faço Quando eu estou em casa sozinho Alguma coisa assim E é isso Muito obrigado E até Amanhã Ou Depois de amanhã Ou sei lá quando